O que é o Lusitano? O que é o Lusitano? O que é o Lusitano? Sr. Rogério, boa tarde. Uma vitória expressiva do Lusitano diante do Cezzarense. Pedi-lhe uma análise ao jogo. Foi um jogo muito difícil. contra uma equipa física, uma equipa que se bate até o último minuto, não entrámos muito bem na primeira parte, o jogo foi muito disputado na primeira parte, tentámos controlar mais o jogo, não conseguimos porque do lado contrário também estava uma equipa bastante agressiva, em que também tentou até bola, também eles tentaram controlar e o jogo tornou-se um bocado dividido. Fizemos golo, depois já voltei um momento de desconsideração, que não devíamos ter sofrido e devíamos ter ido com vantagem para o intervalo, mas infelizmente isso não aconteceu. Na segunda parte, ratificámos ali algumas coisas, porque o Cesarense está para ganhar alguma superiores ali no meio, então nós ratificámos no intervalo algumas situações e penso que a partir daí, quando ajustámos taticamente a nossa equipa, conseguimos controlar o jogo. Fizemos mais golos, penso que a vitória é indiscutível, tenho que dar os parabéns aos meus jogadores, porque foi um jogo extremamente difícil. Um jogo muito físico, um jogo em que tiveram que dar tudo e aliaram depois a qualidade, principalmente na segunda parte, e por isso que o resultado foi expressivo e dilatado, porque teve o trabalho que eles tiveram e a qualidade que fizeram no jogo. Depois de ter ido para o intervalo a empatar a uma bola, aquele golo do Brax acaba por ser um momento crucial da partida. Sim, lógico, os golos são sempre momentos cruciais. Nós sabíamos que tínhamos que trabalhar muito, sabíamos que se metéssemos qualidade, um bocadinho mais de qualidade na segunda parte que metemos na primeira, iríamos fazer mais golos se mantivéssemos, ou se conseguíssemos compor alitaticamente, e se conseguíssemos manter a agressividade que tivemos nas disputas da primeira e da segunda bola, porque o Cesarense é uma equipa bastante agressiva, que reage muito rápido à perda de bola, que disputa todos os lances e nós tínhamos que igualar pelo menos isso. Nós sabíamos que se conseguíssemos igualar isso com a nossa qualidade, e com a qualidade que os jogadores têm, que estávamos mais perto de conseguir fazer golos. Logicamente que também tivemos alguma sorte nesse golo, mas também a sorte faz parte do jogo, e o que ganhou-nos desta sorte já tivemos muitos jogos com o Zá também. Depois de ter perdido no fim de semana passado diante do suporte em Patassa Portugal, a sua equipa mereceu rasgados e elogios por parte de toda a imprensa nacional, o Lusitano mostrou aqui hoje que isso não era publicidade enganosa, que isso era mesmo real. Sim, logicamente. Eu tenho dito que nós temos um papel com qualidade, de um pouco que temos feito muito. Isto é a realidade, não é? Não estamos a inventar. Temos um papel curto, mas com bastante qualidade. Trabalhamos de forma séria e, por isso, tivemos alguma qualidade com o suporte em que eu acho que não tivemos o suficiente, não conseguimos expressar. também devido às circunstâncias todas que rodeiam esses jogos. Não conseguimos expressar tudo em campo que nós temos. O jogo anterior, em Penalvo, corremos bem, tivemos uma vitória dilatada. Este jogo que tivemos também uma vitória dilatada, eu acho que estamos no caminho certo. Eu acho que não começámos o Caminato de uma forma muito regular. penso que, com o trabalho, as coisas estão, naturalmente, a encaixar melhor. Estamos mais sólidos em termos defensivos. Estamos, taticamente, menos esportes a riscos. E, depois, a qualidade que a equipa tem, tem trazido as vitórias. Agora, não podemos de tudo ademocer. Eu acho que isto tem que ser o princípio. Não pode ser o fim de nada. Tem que ser o princípio porque nós queremos andar lá em cima. Temos essa ambição e, se nós continuarmos a trabalhar sérios como temos tido, se temos alguma sorte que é preciso no meio do futebol, acho que vamos conseguir chegar ao fim do Caminato dos primeiros jogadores.